Foram pelo menos três vítimas, uma em estado grave já sendo atendida no UGOL e duas morreram aqui após o incêndio que aconteceu dentro dessa clínica de internação compulsória para dependentes químicos. Nós temos a informação de que cerca de nove a dez homens, adolescentes e adultos, estavam dentro de um quarto. Neste quarto tem sete beliches, ou seja, poderia até comportar 14 pessoas. E começou um incêndio. Uma dessas pessoas, um maior de idade, já sumiu que foi ele que começou tudo porque ele queria sair do quarto e ele estava com um isqueiro. Diante da fumaça e do fogo, um monitor abriu a porta e essas pessoas começaram a fugir. Mas dois não conseguiram. Se esconderam no banheiro e morreram sufocados e queimados pelo calor. Uma entrou no compartimento do chuveiro, se fechou lá dentro. A outra também no compartimento do banheiro, mas lateralmente a esse do chuveiro, onde ela também vê a óbito. Esse banheiro é referente a um dos quartos da clínica. A clínica tem pelo menos dois quartos. Temos a informação confirmada de que um homem de 28 anos, Lindomar Venâncio da Paixão, que também estava nessa clínica de reabilitação, já está preso. Ele confessou que foi ele que colocou fogo e que começou todo esse incêndio. O Lindomar vai ser autuado por homicídio qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. E temos também a informação confirmada de duas vítimas, o nome e as idades. Um tem 17 anos e o outro 32 anos. Um é Emanuel Júnior Rezende da Costa, menor de idade, e o outro André Alves dos Ramos, de 32 anos. Francisco Charles dos Santos está com queimaduras graves e ainda sendo atendido no Gol. Temos a informação também que André, vítima, e Lindomar, o autor do incêndio, são da mesma cidade, Carapó, Mato Grosso do Sul. E quem pagava pela internação dos dois era a prefeitura da cidade.